Abaixo do meu futuro contigo Como se eu fosse um passado qualquer Abaixo da minha estrada e o caminho Onde eu me queria perder Tivemos o tempo e os segredos Tivemos o mundo na mão Desafiámos os medos Tivemos a mesma canção E eu levantei-me devagar E a cada passo fui sentindo o chão E brotei-me do esse abraço E aprendi a caminhar E agora já não canto essa canção Somos a pele na pele Feitos de partes iguais Mas neste quarto em silêncio Eu já não te espero mais Deixaste o mundo vazio Atrás de uma porta fechada A mão cheia de sonhos A outra mão cheia de nada E eu levantei-me devagar E a cada passo fui sentindo o chão Libertei-me desse abraço Libertei-me desse abraço Libertei-me desse abraço E aprendi a caminhar E agora já não canto essa canção E eu levantei-me devagar E eu levantei-me devagar E eu levantei-me devagar E a cada passo fui sentindo o chão E eu levantei-me devagar Libertei-me desse abraço E aprendi a caminhar E agora já não canto essa canção E agora já não canto essa canção E agora já não canto essa canção